Corujita, precisamos comprar um tapete novo aqui pra nossa casa porque está sem nada aqui na sala e está muito feio desse jeito E a gente precisa comprar também algumas cadeiras novas porque a que tinha aqui a gente está usando sempre lá em cima no nosso quarto Então é melhor a gente comprar umas novas pra deixar aqui em cima, é isso mesmo, olha, e umas bancadas também pra deixar aqui do lado das nossas camas É isso mesmo, Corujita, então olha, eu vou levar essas cadeiras lá pra baixo e aí a gente vai numa loja de móveis, pode ser? Sim? Ai, tá bom, tá bom, combinado, então deixa eu levar essas cadeiras lá pra baixo Pronto, deixa eu colocar as cadeiras aqui, aí uma aqui e a outra aqui também Pronto, Corujita, olha, já arrumei as cadeiras, agora a gente precisa ir logo na loja de móveis pra poder comprar novas, viu? Ai, ai, tá, vamos lá, acho que é só essas duas coisas que a gente vai precisar mesmo Uma bancadinha pra ficar do lado da nossa cama e também um tapete novo, né? E a melhor loja de móveis que tem aqui na cidade é aquela ali, que é a IKEA É a melhor e mais legal que tem aqui por perto, né? E ela tem muitos e muitos móveis, não é, Corujita? Então acho que lá a gente vai encontrar o móvel perfeito pra nossa casa É isso mesmo, isso mesmo, ai, ai, tá Vamos logo pra lá e a gente já tá chegando aqui Quem é aquele ali na frente? Corujita, aquele ali não é o bebê lagartixo? É ele mesmo Oi, bebê lagartixo Alguém me adota, por favor, estou com muita fome e não tenho onde morar O que? O que será que aconteceu com o bebê lagartixo? Olha só, parece que ele tá abandonado aqui na rua e tá com muita fome e não tenho onde morar Ai, caramba, Corujita, o que será que houve? O que houve com você, bebê lagartixo? Você tá triste e sozinho aqui? O que aconteceu? Ai, ai, você foi abandonado e agora você não tem mais os seus pais pra cuidar de você? Ai, caramba, olha só, Corujita, que triste O bebê lagartixo não tem bem ninguém pra cuidar dele, pessoal E vocês estão tristes também? Comentem aí embaixo nos comentários agora Emoji de carinha de choro Que eu vou tá dando um coraçãozinho em todo mundo que comentar um emoji de carinha de choro Pessoal, ai, caramba Eu estou muito triste pelo lagartixo Porque, olha, ele tá aqui Sem pai, nem mãe E, pelo jeito, ele tá com muita fome Ai, ai, Corujita, e agora? Eu acho que é melhor a gente levar ele pra nossa casa e cuidar dele Ou melhor Vamos adotar você Isso mesmo, você falou aqui, ó, alguém me adota, por favor Então, eu e a Corujita vamos te adotar Oh, bebê lagartixo, isso mesmo Então, olha, deixa eu tirar essas placas daqui Porque agora você foi adotado pelo menino gato e pela Corujita Joga essas placas fora e nós vamos levar você pra nossa casa Cuidar de você e também vamos te dar comida Pra você crescer um bebê forte e muito feliz Não é, Corujita? É isso mesmo E, ah, já sei A gente precisa comprar uma cama pra ele, né? É verdade, precisamos comprar uma cama pra ele Pra ele poder dormir lá em casa conosco Então, vamos logo aqui, ah, na loja E a gente aproveita e compra uma super cama pro bebê lagartixo Ai, ai, viu? Nossa, caramba Quem poderia adotar um bebezinho assim Ah, no meio da rua, né? Isso é muito, muito triste Olha os tapetes que tem aqui Tem esse tapete aqui que é muito bonito O que você acha, bebê lagartixo? Você gostou? Ah, eu também gostei Olha, tem outros aqui, ó Tem esse também Nossa, mas esse preto aqui tá muito bonito Vamos levar esse tapete preto O que você, foi o que você mais gostou, Corujita? Sim? Ai, ai, tá Nossa, e esse de urso? Caramba, olha esse de urso Dá até medo Ai, ai, não Não vamos levar esse, não E onde que fica as camas? As camas de criança Acho que fica lá no andar de cima É, fica lá no andar de cima Vamos lá pra cima Porque a gente precisa comprar uma cama pro bebê lagartixo, né? Agora ele é nosso filho Foi adotado pela Corujita e pelo menino gato Deixa eu ver onde fica Deixa eu ver Ah, aqui, aqui, olha Tem umas camas aqui Tá, camas rosas Tem que ser uma cama verde Peraí Corujita Cadê a Corujita? Ela deve estar com o bebê lagartixo lá embaixo Como ele é um bebê Ele não dorme nas camas ainda Porque é muito perigoso Ele dorme no berço É, isso mesmo Ai, ai, vou levar o berço então Porque ele vai dormir no berço, né? Ele é só uma criança É, é verdade Ai, ai, eu tinha me esquecido que ele é só uma criancinha Deixa eu levar lá pra baixo O berço Ah, olha ali o bebê lagartixo ali Oi, bebê lagartixo O que você tá fazendo aqui? Você tinha se perdido de mim da Corujita? Ah, ela aqui também Olha, vamos logo pagar isso Deixa eu pegar aqui o dinheiro Já escolhemos o berço Ah, pera Falta mais uma coisa Falta aquela parte das gavetinhas Que fica do lado da cama Hum, deixa eu ver Onde é que será que tem por aqui? Acho que tem lá em cima também, né? É, verdade É, deve ser lá em cima também Tá, pera aí Pessoal, pera aí Ô, bebê lagartixo Bebê Corujita Bebê Corujita não, né? Mamãe Corujita Fique aqui Eu já volto Ai, ai, tá Deixa eu ir lá escolher logo Essa gavetinha Pra colocar do lado da cama Eu acho que deve ficar aqui, ó Na parte dos quartos Aqui, aqui É exatamente isso aqui Que a gente precisa Eu vou levar essas duas aqui, ó Uma e duas Pronto, pronto É, deixa eu ver Se não tem mais algumas Mais bonitas Não, acho que essa é As mais bonitas que tem mesmo, é Vou levar essas duas Ai, ai, viu Tá, eu vou pagar lá embaixo O que eu vou pagar ali No dinheiro É naquele caixa bem ali, ó Isso, isso mesmo Olha, deixa eu ver Deixa eu ver Quanto que vai dar Isso aqui dá 30 dólares O berço é 10 dólares E o tapete é 15 dólares Então é 25 mais 30 55 dólares Pronto, deixa eu pagar aqui 55 dólares Aqui, aqui Pronto, pronto Deixa eu depositar o dinheiro Pronto, pronto Tá pago Nossa, sobrou apenas 9 dólares Pronto, pessoal Já terminei de pagar tudo Vamos agora pra casa, né? Vamos logo colocar essas coisas Esses móveis novos lá na nossa casa E depois vamos levar o bebê lagartixo Pra poder ir comer, né? Porque o bebê lagartixo Ele deve estar com muita fome Cadê o bebê lagartixo? Ele já saiu correndo por aí? Bebê lagartixo Ai, você tá aí, bebê lagartixo Você tá com muita fome? Sim Qual foi a última vez Que você comeu alguma coisa? Tem 3 meses? Como assim? Tem 3 meses? Corujita Tem 3 meses Que o bebê lagartixo Não come nada Nossa, caraca É por isso que ele tá assim Pequenininho desse jeito E não cresce Ai, ai A gente precisa levar ele Pra comer em algum lugar Urgentemente Tá, vamos logo aqui E é bom Até que ele conhece A casa dele A nova casa dele, né? Onde ele vai ficar morando E vamos lá Ai, ai Tá, olha Eu já separei aqui Todas as coisas Essa daqui É a casa dos PJ Masks Isso mesmo Pode entrar Bebê lagartixo Pode entrar Seja bem-vindo aqui Na nossa casa E olha Eu já vou colocar O nosso tapete Na nossa sala Bem aqui Vou botar bem aqui Que aqui vai ficar Bem bonito Isso Agora vamos lá pra cima E deixa eu colocar Aqui o berço Do bebê lagartixo Vou colocar aqui No cantinho Pera Deixa eu ver Corujita Onde eu coloco isso aqui? Aqui, né? Aqui é um bom lugar Pronto E aqui Essa coisinha Que fica do lado Das camas Isso, olha só Ficou muito top Eu adorei E vocês? Vocês gostaram? Olha, bebê lagartixo Esse aí é o seu berço Onde você vai dormir Todas as noites E aqui é onde a gente vai dormir Então você pode ficar tranquilo Que não vai acontecer Nada de ruim com você Agora vamos levar ele pra lanchar Não é, Corujita? Ele tá morrendo de fome Ai, ai Caraca, viu? Ele tá morrendo de fome O bebê lagartixo Falou que tem três meses Que ele não come nada Olha só isso Três meses Sem comer alguma coisa Ô, bebê lagartixo Você é doido? Onde você quer comer? No McDonald's? Tá, tá Podemos te levar no McDonald's Então Ele vai querer comer O hambúrguer no McDonald's Desce espertinho Ainda bem que tem o McDonald's Logo ali na frente Então a gente pode levar ele lá pra comer Ai, ai Viu? Ele deve tá morrendo de fome Coitadinho Tá com muita fome Três meses sem comer Ele não aguentou nem três horas Imagina três meses Ai, ai Isso é muita crueldade Abandonar um bebê assim na rua E ainda mais com fome Ai, ai Viu? Tá Pelo menos a gente já tá chegando aqui no McDonald's E o bebê lagartixo vai poder encher a sua barriga Ai, ai Caraca Tá, olha só Já estamos chegando aqui Bebê lagartixo Pode vir Pode vir Vamos entrar aqui no McDonald's Ai, ai Viu? Tá bom Vamos chegar aqui Bom dia, moços Bom dia, moço Bom dia Eu vou querer Ai, ai Alguns hambúrgueres Ô, bebê lagartixo Qual você vai querer? Um McLunch feliz? Moço, me dá um McLunch feliz Isso Só um McLunch feliz mesmo E agora Moço, me dá um refrigerante Me dá Hum, deixa eu ver Ô, bebê lagartixo Você prefere refrigerante Ou batata frita? Batata frita? Ai, tá bom Tá bom Então, moço Me dá um pacote de batatas fritas Isso, isso Pronto É, isso, isso Pode ser dessa mesmo Obrigado Pronto, aqui Meu bebê lagartixo Olha O seu McLunch feliz E as suas batatas fritas Ai, ai Agora eu acho que ele vai ficar muito feliz Corujita Vamos cuidar muito bem dele Pois o menino gato E a Corujita Adotou o bebê lagartixo No mundo do Minecraft E aí Martins E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.